E parece que nesse vídeo o Bebê-Aranha vai ser um pestinha E ele vai acabar sendo expulso de casa pelos seus pais e... Parece que o Sonic vai adotar ele Fica no vídeo até o final pra conferir E bora lá! Ai, bom dia! Ai, amor, 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 me ajuda, me ajuda, me ajuda Ai, mas já, logo cedo, pera, 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 pera O que que aconteceu? Eu tô preso, eu tô preso, as minhas pernas se prenderam embaixo da Porsche Deixa eu te prender, pera, 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 pera Peraí, peraí, peraí Ai, tira, 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 tira Ai, mas que bom, pestinho, meu amor Ai, quase que eu perdi minhas pernas, amor Mas graças a Deus você salvou e a nossa Porsche está inteira Ah, é, a nossa Porsche valeu muito dinheiro Imagina o salvo contra essa escuela, meu Deus Tu tá vendo isso aqui no chão aqui? O que que é isso? Tirei tudo essa lixaiada, vara de pescar, barquete, toda coisa Ah, isso aqui é coisa do bebê, ele que coloca e não tira Ai, eu não aguento mais aquele moleque Inclusive, cadê ele, né? Ah, 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 o que que é isso? Que isso, que isso, que isso? Tá na rua, corre, corre Não, 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 não Você tem aranha Ah, não, garoto, volta aqui Eu falei pra você não sair pra rolar Para com isso Falta aqui Não, 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 não Garoto, volta aqui Papai, papai e mamãe Papai e mamãe Eu tenho uma coisa a dizer a vocês Fala pra mim Tem que ser uma coisa muito boa Porque o senhorzinho tá explodindo toda a rua aqui, hein Abaixa aqui Fica bem pertinho de mim Vem cá Vem cá Vem cá Além do sustentinho Alônia mile Seu chale Quando você fez Volta aqui Volta aqui Volta Você tá expulso de casa Isso mesmo Você tá expulso, escuta aqui, garoto Eu tô indo de resenha Eu vou sair correndo Se eu tô acabando Deixa a praga aí, tá expulso de casa Isso mesmo, meu amor Vamos deixar ele na rua pra ver se assim Ele aprende a dar valor na gente A gente dá comida, live, videogame Dinheiro Ele não dá valor E agora, amor, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai de férias pra Cancun E essa praga vai ficar aí Vamos, vamos subindo aqui Vamos pegar uma passagem E sair bem longe Você tá expulso, garoto nojento Eu tô expulso Ah, tô expulso, né? Expulso é o calamba, rapaz Eu vou pegar minha bazooka E eu vou explodir o carro do papai Peraí, melhor eu ir de filhinho Pra esses dois danados Deixa eu me ver Aqui 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 Você já pode tomar batalhinha Mas peraí Eu tô expulso de casa Eu tô expulso de casa Demorou pra ficha cair Mas ninguém me quer Meu pai e minha mãe me expulsaram E agora eu não tenho família Eu sou um órfão Eu vou pra debaixo da ponte E vou ficar lá Alguém me dá comida É só a gasolina Tô com uma coisa pra eu comer Amor, você tá ouvindo isso? Tô ouvindo, parece uma criança Me dá um B real aí Pra poder comprar um chicrete É uma criança Uma criança Sony Homem-Aranha Oi, bebê, cadê seu pai? Oi, tio Oi, tia Oi, bebê Vocês podem, por favor, me dar um lanche Porque eu estou com muita fome Meu pai e minha mãe me abandonaram na rua O que é que dizem? O que? Ai, meu Deus do céu Isso é uma criança linda Eles me expulsaram de casa, gente Linda também não, né, amor? Olha a cabeça desse garoto Ai, ele é bonitinho Eu também tenho uma cabeça Olha aqui, ó É... Espécie Mihara Você quer ir com a gente Comer um sanduíche de melatonina? Nossa, melatonina? O que que é isso? Isso é um... É a energia que o sol te dá Pra você poder dormir Você não sabe de nada Que tá falando, né, Sony? Olha só, bebê Olha o jeito que você fala Com o seu novo pai Não, 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 não Pera aí, calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu No canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido Por aqui, beleza? E agora bora voltar Pra esse vídeo louco O que é isso? Hã? A gente vai adotar essa peste, né, amor? Não pode ficar na rua, não Mãe, é verdade Ele parece ser tão bonzinho E fofinho Eu adorei a ideia Boa ideia Mas a gente não fez nada de bom esse ano Agora a gente vai adotar essa praga Não, vamos adotar sim Bebê, você é muito fofo A gente vai dar muito carinho pra você Entra no carro aí, ó Vem, pode entrar Obrigado, tia Ai Ai, desculpa, amor Ai, cuidado Obrigado, tia Ou aí é o lugar da sua mãe Sai do lugar da mamãe, né Sai, 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 sai Senta aqui, ó Aqui é o seu lugar Obrigado Eu tô aquecendo muito pra você De nada Foi de nada Olha assim mesmo Meu Deus do céu Arrumei mais uma dor de cabeça Tá, vamos pra casa pra gente comer um misto quente Estamos chegando Vamos, vamos levar ele pra casa A gente já tá chegando Não, calma Que eu tô ficando nervoso A gente já tá chegando Calma, a gente já tá chegando A gente tá chegando já A gente tá chegando em casa Não, não Ai, não Ai Pula amor, pula amor Que moleque chato Calma, meu amor Você tá muito estressado Papai Papai Olha aqui Abaixa aqui O que é? O que é? O que é que fala pro papai? Ele vai entrar aqui Ah Ai, que moleque chato Que moleque chato Não, não, não Não, não Bota aqui É uma mulher que eu ia ter uma festa Não, não Ele explodiu o nosso carro Que a gente trabalhou Eu nunca que vou querer ser Dado por Sonic Por Bota Bota bicho feio Da peste Eu recebi 10 meses de auxílio Pra você explodir Isso Auxílio Brasil Carteira Verde e Amarela Não, não Não, não O problema é seu Seu merda Agora você vai ter uma dose De processar Sonic, Sonic, Sonic O meu amor Vem aqui Vem aqui Vamos afissar ele Vem aqui Vem aqui Vem aqui Essa criança é uma arma nuclear A gente não pode deixar ela Sossa aqui na cidade Não A gente nem precisa prender ela Senão ela vai fazer mal Pra toda a população Com certeza Olha só Ela explodiu no suco Será que ela tava Vendo fechada Não, eu tô me desistindo Ah, papai Vocês são os melhores pais do mundo Ah, é verdade Aqui, papai Deixa eu te contar Eu tô me desistindo Conta Não, não Que coisa Que coisa Eu já sei Meu amor Eu vou fugir com a minha mão Eu vou chamar o helicóptero Helicóptero Pronto o helicóptero Meu amor Vamos levar ele pra um passeio Olha aqui, bebê É o helicóptero Passei o helicóptero 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 O helicóptero Que divertido, papai Pra onde é que você vai me levar? Nós vamos te levar ali pra Torre Eiffel Você vai adorar Torre Eiffel? Amor Mas Torre Eiffel não é em Paris? É, em Paris Eu vou diretamente pra Paris Amor, quando eu falo a três Você pula Eu vi que a Vanessa A Vanessa Lopes tava lá Ela fez lecinha do Tik Tok Com a saia dela E ela é muito bonita E eu sou muito fã dela Também sou muito fã do Resende E da Laísa E de todo mundo Que é da ADR, papai Eu também gosto muito Dois, três Que faz tudo pro Lopes E o outro Eu espero que aquele bebê tenha desmaiado Olha essa praga aqui, ó Olha só, bebê Agora você vai ter uma lição A gente vai ligar militares pra você Pra uma escola de militares Pra você aprender a ter bons modos Pera aí Abaixa aqui Acho que você não consegue se abaixar, né? É verdade Torre Nojeito Militares da bebê Tchau Droga Eu vou ter que ir pra escola militar Tchau 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 Tchau